Em alguns lugares de Santa Catarina parece que o tempo não passou. Carroças, casarões antigos, um jeito de viver e de trabalhar com a agricultura como era antigamente. E o que falar das atafonas que moíam o milho para o fubá, tão fundamental para fazer o pão de milho em outros tempos. Ibirama ainda tem uma destas estruturas preservada, para quem quer aprender ou também recordar. O Rio Selim, em Ibirama, é considerado um museu a céu aberto. E um dos motivos é esta raridade. Muito bem preservada a margem do Ribeirão Moçada. As engrenagens continuam trabalhando e ajudam a contar a história da família Hayek e de toda uma comunidade. Este engenho fez parte do sonho do pai do Manfredo. Carlos Hayek, que faleceu aos 89 anos, construiu a estrutura na década de 40. Quando já ia na aula, na época, a bondade dele era desenhar rodas de água, essas coisas, né? Aí em 1945 ele começou a construir, em 1946 já estava concluída a obra. No início, além da atafona, também tinham instaladas aqui algumas máquinas de marcenaria. E nos fundos, um quarto que servia como a casa do seu Carlos, já que ele ficou solteiro até os 29 anos. Os equipamentos, hoje nomeados para identificação dos visitantes, ainda são daquela época e são utilizados pelo seu Manfredo no dia a dia. Tudo preservado com muito cuidado. Tinha bastante clientela, foi tudo na base da troca. O pessoal trazia o milho e levava o fubá. Aí logo em seguida ele adquiriu um descascador de arroz também. O pessoal aqui trazia o arroz para descascar. Não só aqui do Rio Selim, também, tanto de outras localidades. Então ele descascava o arroz também para o pessoal. Seu Carlos foi perseverante, indo contra muitos comentários negativos na época da construção do engenho, que diziam não ser possível o funcionamento neste lugar. Na época o pessoal falava assim para ele, ah, esse liberãozinho aqui, ele vai secar meio logo, isso não adianta mais construir um negócio desse ali, porque logo, logo não vai ter água suficiente. Olha, graças a Deus, até hoje sempre houve altas e baixas, assim, água. Agora nós estamos num momento de seca de novo, mas eu creio daqui a uns anos nós vamos ter água de novo suficiente. Até hoje era assim. Na parede ainda é possível ver os alvarás de funcionamento da época e as tabelas. Essa daqui relata as trocas. E esta outra, a diferença de valores do cruzeiro para o real. No auge das famílias que consumiam muito pão de fubá, eram moeiros até 300 quilos de milho por dia, o que equivale a 260 quilos de fubá. Os clientes traziam o milho e levavam o fubá na hora na base de troca, já que sempre havia reserva e sempre pagavam o valor calculado pelo peso do milho. Quem trouxe 10 quilos de milho, tinha um desconto de 1,3 kg. Um saco de 60 quilos recebia 52 quilos de fubá. Então tinha aquele desconto do milho, levava o fubá, e além disso tinha a moagem para pagar. A moagem hoje é 90 centavos por quilo, mas isso conforme a inflação foi aumentando. Mas o desconto lá do milho sempre é a mesma tabela até hoje que a gente desconta. Já o arroz era descascado sem troca. Cada cliente levava o seu, sendo o valor pago também pelo quilo com casca. Seu Manfredo trabalha em uma empresa da cidade há muitos anos, e nas horas vagas e finais de semana se dedica ao engenho. Eles plantam o milho e o arroz e ainda vendem o produto a quem se interessar. Quem chega até aqui também se depara com a marcenaria construída anos depois da instalação da Atafona. As poucas máquinas que antes ficavam no engenho vieram para cá, onde seu Carlos Hayek melhorou o espaço. Era ele quem fazia a manutenção de implementos agrícolas e produzia as janelas e portas para as casas da redondeza. Ele fez quase todas as casas lá nos anos 50, as casas que foram construídas por aí, foram feitas janelas e portas, tudo aqui. E também com certos de carroça, com certos, né, essas coisas, ele fazia tudo. Lembra que nós falamos que o seu Carlos era uma criança que amava desenhar? Inclusive as rodas d'água? A que movimento engenho até hoje é obra dele? A primeira roda d'água foi comprada junto com as pedras em 1945. Já a segunda foi construída pelo seu Carlos e instalada dois anos depois. Já a terceira é essa daqui, que também foi construída pelo seu Carlos e trocada em 1992. Muita gente vem de outras cidades e até estados em busca da história. Um local perfeito para aprender ou recordar os velhos tempos. Muita gente que passa por aqui, não, meu avô tinha uma Atafona. Quando eu era criança eu fui no Atafona, essas coisas assim, ó. É um lugar, assim, que muita gente ainda lembra do passado, assim, né? As visitas devem ser agendadas e custam cinco reais, só para ajudar na manutenção do engenho. Na internet é possível saber mais detalhes e até agendar uma visita. Seu Manfredo é firme em dizer que, enquanto puder, irá manter o engenho assim, lindo, por dentro e por fora. O meu pai, ele sempre gostou, assim, já tinha uma boa idade, quando já quase não podia mais andar. Mas ele sempre queria que esse lugar aqui fosse preservado e mantido, né? E aí eu também prometi para ele que, enquanto que eu posso, que é do meu alcance, que eu vou manter esse lugar aqui funcionando. Eu me sinto feliz que a gente tem isso aqui e pode mostrar, assim, para outras gerações hoje como funcionava tudo na época. Obrigado. Obrigado.